Boa noite que acabou no jogo, tá bom? Linda a bola! LIND! AAAAAA! Fala, é que do Viras Más do Tupi que Fala e estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2021. Final da Champions League pra mais um vídeo. Mano, final da Champions, vamos jogar contra o Manchester City. Antes das notícias que eu vou dar no final desse episódio, vai ser a dica-chave pra você saber pra onde esse cara vai depois dessa competição, independente de vencer ou não, ele já falou que vai terminar a temporada no Barcelona e vai sair, vai pro Brasil. Quer saber o time? Aguarda! Antes, vamos trocar a chuteirinha, trocar a comemoração, ficar na pala, porque é o seguinte, mano, final da Champions, a gente tem que ir com tudo. Mas é isso, gurizada, vocês estão ligados, né mano? Vou deixar primeiro o link na descrição aí, uma notícia importante pra gente começar esse episódio, que é o OneFootball. Se você não tem no seu celular, você pode baixar no primeiro link. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você tem a Bundesliga 1 e 2 de graça esse mês, transferências em tempo reais, Libertadores, Brasileiro, tudo sobre as transferências. Se o Mbappé vai sair do Paris Saint-Germain ou não, se o Cristiano Ronaldo vai jogar com o Messi e com o Neymar, você sabe lá em primeira mão. E o aplicativo você pode colocar lá, seguir os times certinho. Mano, o bagulho é show de bola. Primeiro link da descrição. Vamos pra final da Champions? Vamos que vamos. Mais, 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 tora. Estoura no like, velho. Final da Champions League é sempre importante. Valoriza, mano. Valoriza, deixa o seu like, deixa o seu comentário. As redes sociais estão na descrição. Vamos que vamos. Então, esse que é o jogo mais esperado dessa temporada, final da Champions League. Vou trocar aqui, então, rapidão, o cabelo e também a chuteira. Chuteira nossa, né? Chuteira de finais. Vocês estão ligados, né? Chuteira de finais é essa daqui, ó. Chuteirinha da final. Olha só, mano. Essa chuteira é a coisa mais linda. Combina até com o cabelo, hein? Comemoração hoje, girando e dando um soco no ar. É essa daí. É essa daí. Eu tenho certeza, hein? É essa comemoração que a gente vai fazer no final da Champions League. Vamos que vamos, então. É o seguinte, hein? Final da Champions contra o Manchester City. Vamos lá. Eu vou só colocar... Fazer uma partida maior. Vai ter só um jogo nesse episódio. Vou colocar... Oito minutos. Oito minutos, né? Nove minutos. Nove minutos. Vamos de nove minutos. Dez minutos. Vamos de nove. Vamos de nove. Vamos que vamos. Aí está o UEFA Champions League. Champions League. Vamos que vamos para a final ali em cima da competição. Joga contra o Manchester City. Só temos que dar o nosso melhor. Isso mesmo. Então vamos para cima. Bola para cima. Vai começar. Aí jogadores ali. A gente tem o Gui. Tem o Ney que voltou para o Barcelona para se aposentar aqui no Barça. Tem a gente aí. Vamos, moleque. Hoje é o seu dia, mano. Hoje é o seu dia. A gente ganhou a Champions passada se lesionando, né? Não podendo jogar ali. 102 de ovo, o Neymar. Ali tem o Sousa. Vai o aqui na frente. O Alex vai de volante. Hoje o Gui está aqui na lateral esquerda. Ter Stegg em trincão. Vamos contra o poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Para cima. Final da Champions League. Eu vou usar em homenagem ao Ronaldinho. O uniforme da época dele. Que é lindo demais. Esse short vermelho do Barça. Cara, tem que falar a verdade, mano. Esse uniforme é uma das coisas mais lindas que já lançaram do Barcelona. Esse short azul e vermelho degradê aqui. Mas esse short vermelho com esse uniforme e o meião azul. Que coisa linda. É isso aqui que a gente vai utilizar contra o uniforme do City. Final da Champions. Que coisa maravilhosa. Final da Champions. Olha aí o mosaico. Que mosaico lindo, hein? Aí está o time do City. Destrói, mano. Destrói no like. Final da Champions League. É sempre emocionante. Vai ser sempre emocionante. Nove minutos. Aumentamos o tempo para realmente ser... Olha aqui, rapaz. Olha quem está no City. É o Marquinhos. Eita, essa final vai pegar fogo, cara. Um dos melhores zagueiros do planeta. E o melhor jogador do planeta ali do lado do Barça. A gente tem o Alex. Tem o Gui. Aí, Agüero. Que tal a gente... Olha esse uniforme do Barça na época do Ronaldinho. Aí, o Ney. Todo mundo. Vamos que vamos buscar o bicampeonato da Champions League para fazer história. Esse aqui é para fazer história. Se a gente consegue vencer esse campeonato. É o bicampeonato. É a Triple Cicoroa. Ele sai como um dos maiores jogadores da história do Barcelona. Vamos que vamos. Aí contra o Manchester City. Vai começar. Vai rolar a bola. Começa a final da Champions League contra o Manchester City. É o Barcelona buscando o bicampeonato. E o City fortíssimo vem para cima. Mas eu sou muito mais o trio ali. Hoje o Gui está jogando... O Gui não. O Alex está jogando lá na podre. Lindo passe. Vamos chegar. Olha o toque para trás aqui. Que defesaça do goleiro. Já começamos como, cara? On fire. Linda roubada. A pressão. Ó. No meio. Linda bola. Ó. Tiramos dois. Bate. Bate. Tentamos bater no canto. O goleirão pegou. Caramba. Esse goleiro era o goleiro do Grêmio, né? Esse goleiro... Esse Felipe. Tenho certeza. Ó. Olha o vacilo. Doi... Quase tentamos ajeitar ali o toque. Foi falta do Akin. Lançamento. Tentou forçar. Linda bola. Opa. Dominamos de duas formas ali. Levamos. Na paciência. Isso. Acosta a bola. Toca no Ney. Trabalha no meio. No Alex. Na volância. Alex tocou para a gente. Levamos. Levamos a marcação. Bate para o gol. Vamos lá. Batindo. O goleiro pegou. Olha o Alex. Olha o Ney. Olha o Alex. Olha o Ney. Lindo. Quase, cara. Ele quer jogo. Ele quer jogo, velho. Foi fazendo o lance ali com o Alex. Vamos lá. Jogadinha ensaiada, Alex. Cantinho. Isso, moleque. Ó. Ameaçou. Levou. Conseguiu passar. Tirou mais um. Mais outro. Vamos. Vamos. É do Barça. Monstro sagrado do futebol. Foi tirando. Tirou. Deu tapa de esquerda no canto do Molaço. B10 é o nome dele na final da Champions. É, Guardiola. Pode vir com o City. Pode vir no Lenda. Olha lá. Marcação, pressão no garoto. Pode vir no Super Lenda, no Ultra Lenda, no Deus Lenda. O homem é uma máquina. É imparável esse time do Barcelona. Aí o cara derrubou a bola no meio. No Agüero. Ele é perigoso. Aí o Anso Fati dormiu. Tira daí. Tira daí. Não, Ney, não. Ney, não. Ney. Não é assim, não. Olha o perigo. Agüero. Stegen. Pode vacilar. Tocar no meio. E o Ter Stegen. Caraca, eu achei que seria bom na hora ali. Como ele conseguiu fazer essa defesa, mano. Inacreditável. Na ponta dos dedos. Nas unhas mesmo. Literalmente. Abriu no Ney. Já abriu ali no Alex. O Alex aqui atrás trabalha muito bem. Olha o passo. No Aquin. A bola tocada na frente. Linda a bola. Vamos chegar. Olha o gol. Olha o gol. Eu achei que a gente foi chutado de direita, mano. Se eu soubesse que tinha chutado desse jeito, eu tinha tocado pro Aquin. Olha lá o Aquin, o Aquin, o Aquin. Era tocar nele, mano. Achei que ia ser de direita. Chega junto. Vai alguém em cima. Uma batida ali. 1x0. Felipe Mediolaro. É esse mesmo. Esse é o goleiro. Vamos que vamos. 1x0. Um golaço nosso no primeiro tempo. Aí o Alex. Todo mundo. Vamos que vamos com o segundo tempo. Por enquanto. Chegamos 6 chutes. A repugou. Defesaças do goleiro. E o City chegou 4x. Vamos lá. É o segundo tempo. Tudo pra ocorrer ainda. Que esse uniforme do Barcelona. Que o moleque faça história. B10. O maior driblador da história. Vamos. El Mago. Olha o tapa no meio. Tocou pra gente. Olha o Aquin pedindo. Olha o Aquin pedindo. Eu achei que o Zagueiro ia sair pra marcar a gente. Ia deixar o espaço vazio. Olha o erro. Olha o erro. Olha o erro. Aí ele não perdoa. Aí ele não perdoa. Aí ele não perdoa. Tocou no meio. Aqui. Vamo. É do Barça. O Aquin sem número na camisa. Dizem o nome na camisa. velho. Toda hora é isso. O Aquin. Devolva o meu nome. Devolva o meu nome. Tocou aqui. Fez o dele. Essa dupla. Levamos. Deu um tapa no meio. Ele meteu no canto do goleiro. Sem chances pro goleirão. 2x0 em cima do City. A amizade está no Barcelona sendo feita. É, Guardiola. O negócio tá ruim, hein, cara. É difícil aguentar esse Barça. É difícil. Lindo da puxada. Puxou. Vai levando. Os caras vêm batendo. Vai levando. De qualquer jeito. Vai levando. Segura. Ó. Ih. Opa. Ô, seu juiz. A faltinha aí, seu juiz. Lindo da puxada, moleque. Lindo. Isso. Vai levando. Ó o toque. No gui. Embaixo. Vai fazer o cruzamento. A bola vai vir no toque de cabeça. Linda bola. Lindo. Ah, não, guisada. Ah, não. Olha isso. Ó. Olha lá, veio. Ele. Tame. Aí o cara veio. Dominou no peito. Aí veio outro. Tame. Meu. Olha esse chato. Não. Ó. Tem que destruir no like, mano. É uma... Não existe ninguém, velho. Cara, o maior derivador deixou o chapéu. Aí o cara veio de novo. Opa. Mais um. É um espetáculo. Esse cara é um... Mano, é um prazer assistir esse cara jogar futebol, velho. É um prazer. Cara, é um prazer imenso jogar esse cara. Não existe. Esse cara é o maior mago da história. O derivador não tem como superar esse cara. Esse cara é um deus, velho. É o deus. É o deus. A bola na frente. Aí o Joaquim. Trocou pra gente. Levou mais um. O cara chegou em cima da marcação. Cadê o City no full ataque? 63 minutos aí. Demora passar o tempo, né, mano? Nove minutos demora. Isso, Gui. Isso, Gui. Olha o domínio. Olha o domínio. Olha o tapa. Olha o lançamento do Neymar. Aí o trincão. Toca no Joaquim. É gol. É gol. Ó, deixa o Barça jogar sozinho, moleque. Fizemos história. Executamos, City. Executamos, cara, velho. Vamos. Nem eu esperava tanto por essa final. Um lançamento do Neymar espetacular aqui de primeira. Um golaço. Um golaço do Barcelona. Lindo. Que visão de jogo do trincão. Nossa, aqui pegou de prima. Dois gols do homem na final. É, City. Não aguenta não, cara. Não aguenta não que o Barça tá aqui. É, o City vem no desespero. A bola embaixo. No Mendy. Mendy o cruzamento. Cara, tem que dar os parabéns, velho. Que partida do Stegen, velho. Que partida de Ter Stegen. É um absurdo, cara. O que o Ter Stegen tá jogando nessa final é um absurdo. Parou o City, velho. O cara é uma muralha, velho. Uma muralha, Ter Stegen. Pensamento. Será? Pode partir. Deixa eu ver se tem alguém. Não tem ninguém aqui, ó. O cara tá cansado. O camisa 3 ali tá mortão. Se ele não vier pra cima, é mais um. Ó. No Akin. Ó. É gol. Hatch Trick do Akin. 4. E aí, Guardiola? 4. Aguenta esse Barça, Guardiola. Por que não volta pro Barça, Guardiola? É 4. É 4. 3 do Akin. 3 do Nigeriano Akin. Um monstro. Já a galera me cobra até hoje a história desse cara. A galera fala, mano, cadê a história daqui, pô? Não vai rolar nunca. Vai rolar, um dia vai rolar. Fiquem tranquilos. Meu, tapa pra ele. Ele fez mais um. Que partida nossa, velho. Ó, espetacular, velho. Eu não sei quem jogou mais, velho. A gente jogou muito, velho. Mas Akin também meteu 3 gols. Ele vai ser o main of the match, com certeza. Total. Nossa, o Ney também, o Gui. E a partida do Ter Stegen? E a partida do Ter Stegen, então? Vai falar o quê, do Stegen? Vai falar o quê? É louco, mano. E o Gui? Ali embaixo. Nos cruzamentos. Vamos, avelou. Ó, abriu no Ney. Tentamos buscar o Akin no meio. Neymar também jogando demais. Cara, o time inteiro, velho. A zaga, todo mundo. Ai, a bola sobrou. É perigoso. Mano, o Stegen tá de rack. Não é possível, velho. Não é possível, cara. Não toma gol, velho. Ele já fez pelo menos umas 7, 8 defesas inacreditáveis. Olha essa bola. Olha o Aguiro. Olha onde ele foi buscar. Caraca, mano. Meteram o rack no Stegen. Toma, Kim. Isso. Dispara. 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 Isso. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora que não vai chegar ninguém. Pra deixar mais um seu. Pra deixar mais um seu. Vamos. 5, 5, 5, 5, 5. Pra deixar escrito seu nome na história. O maior jogador pós-messe da história do Barcelona. Deu um tapa no canto. Sem chances, sem chances. Após a aposentadoria do Messi, esse moleque assumiu a camisa 10. E fez jus, jus, a camisa 10. Deu um tapa no canto. Sem chances pro goleirão. Um monstro sagrado. 5, City. Ô, City. Como é que se sente, City? Ó o Claudinho entrando. Na época lá de Red Bull. E pode vir mais, hein? Pode vir mais. Olha a falta, seu juiz. Impressão. O Barcelona quer mais, cara. Eles querem mais. Talvez... Ó, o toque de letra. Talvez uma das... Ó, no vacio. Uma das maiores goleiras da Champions. Vai acabar! Vai acabar! O Barcelona é campeão da Champions League, rapaz. É o bicampeonato. Executamos! 5! 5! Meu Deus do céu! É um monstro, monstro demais, demais. Mas que partida espetacular, cara. Aí o Alex, o Joaquim, o Alex de iPhone. Aí os caras levantando a taça da Champions League. O Barça está no maior lugar que o clube poderia estar. Cadê, moleque? Eu quero você levantando a taça. Eu quero você levantando a taça. Eu quero ver essa imagem. Eu quero ver essa imagem de você levantando a taça. Olha a taça da Champions League aí. Olha a gente aí de cabelo vermelho que deu sorte. Cadê? Aí! 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 Vamos! Levanta a taça, monstro! O maior divrador da história do futebol. Um mago na camisa 10 no Barcelona. Três temporadas, duas Champions, três campeonatos espanhóis, duas Copas do Rei, Supercopa da Espanha, tudo. Mano, não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. A gente ganhou 8. O Joaquim 8.5. Trincão 6.5. E o Tristag 6.5. Então é isso aí. 5x0. 66 jogos. 73 gols. Fechou! E a dica é o seguinte, hein? A gente vai pra onde? Pra São Paulo! É isso mesmo, cara! É um clube de São Paulo. E vocês vão conhecer esse clube no próximo episódio. Que vai ser especial. Volta para o Brasil. Aí vocês vão entender pra onde esse cara vai. Isso! Pode no like! Comenta aí pra onde você acha que ele vai! E vamos que vamos! Mano, que final, cara! Que final! Não tô acreditando, velho! Abração, fui! Life's Good! Eu não tô acreditando, velho! 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 Obrigado.